Fala galera, mostrar pra vocês aqui que eu ganhei nessa partida de Yu-Gi-Oh! com a última carta comprada, eu precisava de comprar o chamado dos Assombrados e o Stratos Herói do Elemento, que ele tem um efeito que quando ele é invocado normal ou especial, ele destrói cartas mágicas e armadilhas para cada monstro hero no meu campo, beleza? Então, pra invocar ele foi difícil, eu precisava dessa carta e eu consegui no último lança, vocês podem ver, vou ativar o efeito, e por que eu precisava desse efeito, cara? Ele tinha essa carta mágica que eu destruí, que monstros com mais de 1500 pontos de ataque não podiam atacar, além dele ter aquela carta de gravidade, né, zero, que monstros de nível 4 ou menos também não podiam atacar, Então, era um deck bem difícil, eu resolvi jogar esse jogo aí até zerar minhas cartas pra ver se eu conseguia jogar com Stratos, aí eu joguei também um Hi-Tech, né, bem apelão, eu adicionei moços XYZ pra tá tentando bugar o efeito da carta madilha gravidade, e mesmo assim me custou caro, cara, tá comprando a última carta, mas ainda bem que eu consegui jogar até o final e consegui ganhar, foi bem legal, curti, eu curto demais tá jogando esse jogo aí, E vou trazer pra vocês aí esse vídeo breve, tá baixando esse jogo em português, beleza? Tamo junto, até a próxima, tchau!